Olá, vendedoros! Eu sou a Erika e eu sou a Shelly, sejam bem-vindos ao nosso canal! Pessoal, se vocês vão apesadando na cozinha, que nem a gente, vai ficar de cara com essas curiosidades que a gente tem do Mama Júlia, hein? Mama Júlia é da terceira temporada e você vai ficar surpreso com as coisas que aconteceram e o programa não mostrou. É isso aí! Quer saber mais? Vem com a gente! Curiosidade número 1. O que nem todos sabem é que o programa foi gravado no início de 2020. Portanto, faz mais de um ano que o Mama Júlia foi reformado e com a restrição, o programa Pesadelo na Cozinha foi ao ar apenas agora, em março de 2021. E isso, para o estabelecimento, é um grande problema. Pois é quando o programa vai ao ar que ele se torna conhecido e isso aumenta e muito o número de clientes. E o que você achou daquele esgoto aberto? Nojento, né? Credo! Muito nojento, na moral. Aquilo, na verdade, parecia b****. Sério, não parecia gordura. Não parecia gordura, cara. Dois. Em entrevista para o Portal da Band, Álvaro Ramos, mais conhecido como Cachorrão, conta que após a gravação do programa Pesadelo na Cozinha, quase perderam tudo. Demitiram todos os funcionários, fecharam as portas e quase entregaram ponto alugado, pois o prédio foi vendido e o novo proprietário pediu espaço. O Mama Júlia funcionou por apenas duas semanas após a reforma e repaginado teve aumento de clientes e de vendas. Acho que o Álvaro bebeu. Na moral, quem é que bebe na hora do serviço? Cachorrão tá de brincadeira, né? Vixe, mais você tá tomando. Três. Para manter o restaurante Mama Júlia, até a estreia do programa Pesadelo na Cozinha e com esperanças de uma fase melhor, o casal sobreviveu entregando marmitas em uma obra. E no auge da pandemia, a Juliana e Álvaro compraram ovos, colocaram no carro e com uma corneta saíram vendendo de porta em porta para completar a renda. Quatro. Com tantas dificuldades, Álvaro e a esposa Juliana chegaram a cogitar retomar o self-service para aumentar a clientela do restaurante e viver com um pouco menos de dificuldade. Após uma análise, decidiram seguir com a proposta de Eric Jacquin. Então Álvaro disse, foi feito um trabalho de ótima qualidade e acreditamos e investimos todas as nossas fichas nele. Com a retomada dos serviços por entrega, a nova aposta da casa é a contratação do chefe Fernando, que tem experiência na cozinha e promete executar com excelência o menu elaborado pelo programa. E será que a mamãe Júlia está do jeito que o Jacquin deixou, gente? Passou um ano, gente. Será que realmente está do jeito? Está reformado? Será que a comida está boa? E principalmente, gente, será que o cachorrão melhorou? Já se inscreve no canal, que assim que passar a restrição, a gente vai lá e mostrar tudinho para vocês. Caso a gente já tenha ido, a gente vai deixar linkadinho aqui no card tudinho sobre a nossa visita. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem aquele super like e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!